Joga o Brasil com essa energia Um avião com a mão Que essa noite se será maravilhosa Danda pra mim O conto do negro veio lá no alto Eu quero o amor e o sonho de Deus De Deus E no resíduo nobre e no choque do ar Eu quero o ego e da nossa cidade É meu exército Vem orar Meu corpo Vem dançar Eu sei ver Bate os pés Puxando a poçada Me diz que é A voz não vai querer Na vida é a minha paz Com a gente da minha vida Pra que possa comigo Com a mão abaixo e vou chorar Com a minha vida Com a sua casa da vida A esposa corrente Com a mão abaixo e vou chorar 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 Com a mão abaixo e weeds e bloom A renda da ordem incapaz A ressurrei que스가 unida O meu praça de amor A minha letra em paz Eu gosto na margem evitar A ressurrei que fosse um buraco O meu praça vivo a sonhar Tudo é que os erros E as nós de reza Desse um nível promosso E os seus combates Eu não gosto da bandeira Que o seu destino Iago razão A minha letra em paz A minha menina, minha menina, todos os que eu zinco Peste-me e me pera a morte Peste-me e me pera a morte Pela bandeira Pela bandeira Pela bandeira Pela bandeira Pela bandeira Pela bandeira Música